Eu admito, estou curioso sobre esse sonho, senorinha. Sabe do que eu estava sonhando? Depois de morder um pouco um ao outro ontem à noite, eu teria ficado surpresa se tivéssemos sonhado com qualquer outra coisa. E como você sabe que você estava no meu sonho? Eu posso te cheirar só para ter certeza. Por que você nos impede de ir mais longe? Porque nenhum de nós estava pronto para ir mais longe. E como você sabe que eu não estou pronta? Por que você não está subindo no meu colo agora mesmo? Eu sou bem atraente para um raposo. Obrigada. É, vai tomar um banho, senorinha... Antes que o seu cheiro domine qualquer condição de liberto. Então vamos tomar sorvetes? Fechou.